Meu amor, você está prestes a assistir o vídeo mais importante desse canal. Já parou pra pensar qual que é o nível de fome que você deve obedecer num comer intuitivo? Como que você vai saber exatamente a hora perfeita de você comer? Você quer aprender? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar esse babado. Sabe que uma vez eu recebi de uma seguidora uma pergunta extremamente inteligente. Ela mandou assim, Camila, comecei a assistir seus vídeos e comecei a escutar você falar sobre esse comer mais intuitivo, essa conexão com o corpo, de comer quando você tem fome, de parar quando você está saciada. Ela falou, maravilhoso. Então eu estou realmente comendo quando eu tenho fome. Acontece que toda vez que eu vou comer, eu estou com muita fome. E aí eu acabo comendo muito mais do que eu comeria. Você já passou por isso também? E eu sei que isso é muito comum e eu achei extremamente inteligente ela me perguntar isso. E aqui nesse vídeo eu vou te dar uma dica extremamente importante. Mas assim, olha que eu podia cobrar mil reais por essa informação. Decora com o teu coração que eu vou te contar agora. A verdade é o seguinte, a gente já falou várias vezes que você deve realmente respeitar a sua fome, comer quando você tem fome, que está tudo bem se você não comer todos os dias no mesmo horário. A nossa fome também ela varia de um dia para o outro. Tem dia que a gente tem mais fome, tem dia que a gente tem menos, tem dia que a gente tem fome de manhã, tem dia que não e assim por diante. Isso é absolutamente natural. Por quê? Porque nosso corpo não é um robozinho que funciona todos os dias da mesma forma. E para te ajudar a se conectar mais ainda, além de você, obviamente, identificar se aquela tua fome é uma fome real, se a tua fome é uma fome emocional, porque a gente deve obedecer, obviamente, a nossa fome física. Se você ainda não sabe como identificar, aqui no canal eu já dei várias dicas para você. Dá uma passeada aí na minha rede social, tanto no YouTube como no Instagram, que tem vários vídeos onde eu explico isso. Mas, para que você aprenda a se conectar mais ainda, é muito interessante que você perceba qual é o nível de fome que eu vou obedecer. Essa pergunta é clássica. Então, para te ajudar, eu quero que a partir de hoje, você comece a se questionar sobre a sua fome. Então, quando você estiver ali com fome, eu quero que você se pergunte, que nível de fome que eu estou? Se eu for te perguntar agora, se a gente fosse colocar a sua fome agora, numa escala de 0 a 10, coloca aqui embaixo, editor, uma escala de 0 a 10. Sendo 0, não estou com fome, estou ótima, estou plena. E sendo 10, estou cagada de fome. Só aquela fome, eu chamo de fomódio, é aquela fome com ódio já. É aquela fome que você nem pensa mais em ser coisa saudável, se não é saudável. Normalmente é aquela fome que as pessoas chegam no final do dia do trabalho, que falam assim, cara, eu chego já, eu estou fitness o dia inteiro, mas chega a noite, eu estou assim, ó, já quero um iFood, quero comer qualquer coisa, como que tem na frente. Ou seja, essa fome nível 10, é uma fome que normalmente a gente já não raciocina muito. Então, se eu fosse te perguntar agora, de 0 a 10, que nível de fome que você está? Dentro disso, eu vou te dar uma dica muito importante pra você não se descontrolar na hora que você for comer, como essa seguidora que me perguntou. Busque respeitar a tua fome, obedecer a sua fome, quando ela estiver no nível mais ou menos ali 7, 8. Por quê? Porque aquela fominha assim, ó, ó, estou com fome. É hora de você preparar alguma coisa, de você esquentar alguma coisa, de você pegar o que você vai comer. É uma fome que você ainda está raciocinando. E por que é importante você fazer isso? Porque muitas vezes a gente deixa pra comer naquela fome nível 10, é uma fome que a gente come muito rápido. Então, dificilmente você vai conseguir comer pouco. Quando a gente come muito rápido, a gente tende a repetir. E a gente só para pra que a saciedade chegou, depois de muito tempo, já comeu duas, três pratadas de comida. Então, baby, essa dica é de ouro. Se você quer ainda identificar melhor a sua fome, saber qual fome, obedecer num comer intuitivo, é importante que você se questione. De 0 a 10, que nível de fome que eu tô? Hum, é 5? Hum, é 6? Pô, então de repente daqui uns 20 minutinhos, 30 minutos ou uma hora, essa fome já chega mais intensa. Ah não, eu tô com nível de fome 7. É uma fome ok, mas não é uma fome desesperadora. Então, faz isso na sua vida, baby. Eu faço isso todos os dias, em todos os momentos, em todo momento que eu vou comer. Eu sempre observo qual que é o nível de fome que eu tô. Sabe qual que é a parte mais legal disso? Quando você começa a identificar esse nível de fome, você já consegue organizar o que que você vai levar, o que que você não vai levar, se você vai deixar algo pronto, se você não vai deixar algo pronto. De repente você vai entrar numa reunião, e você tá com uma fominha ali nível 6, 7. Você já consegue beliscar alguma coisa, porque se você for esperar essa reunião acabar, provavelmente você vai estar com muita fome. Então aqui ó, spoiler rápido, dê uma escala pra sua fome. Então é o melhor processo pra você identificar e saber qual que é o nível de fome que você vai obedecer. Gostou da dica, baby? Mas grava, mas salva, 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 salva esse vídeo. Deixa guardadinho pra você. Já envia pra sua amiga também que fica com essa dúvida, que sempre acaba comendo muito mais do que precisa, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muito ela. Conta aqui pra mim nos comentários se você gostou. dá um like, porque quando vocês gostam, é importante vocês me deem like, tá bom? Não só pra eu saber, como pra mim aqui na rede social também é muito importante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Bom, eu vou comentar aqui no vídeo que eu gostaria de te responder. Entendeu? Peraí. Deixe seu comentário aqui no vídeo, você tem dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu venho te responder já já, tá bom? Aproveita e dá um like também, que nunca é demais, né? Então tá bom. Ah, agora eu entendi!